Boas malta bem vindos a mais um episódio de Sleeping Dogs Definitive Edition Da última vez nós estávamos a tentar equear esta merda E agora tenho que fazer isto outra vez? Oh god ok Tens-me covered? Será que tens-me covered? Eu duvido um bocadinho Eu duvido um bocadinho Vamos matar estes gajos já Pau 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 Isto é um efeito de nós Pau 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 É lá estou com os direitos shots, estou de direito Nice E agora vamos apanhar esta arma E vamos matar o único gajos que falta Que é aquele ali E ele a qualquer momento morre Gastei-lhe tipo um cartucho inteiro Dentro dele Dentro dele está um cartucho inteiro Fantástico Fantástico mesmo Ok agora vamos conseguir aquear isto Está difícil eu não sei porque Está tipo ué Tramado Era fixe se houvesse um checkpoint aqui Não é mas pronto Não faz mal Temos dois minutos Um minuto e meio mais ou menos Um bocadinho mais Vamos dois Quatro Cinco Nove Ora bem nenhum destes claramente Ok o 1 está certo O 3 talvez seja aqui E aqui talvez seja o Seis Que eu ainda não tentei E também não tentei o 7 Ok 3 Não não 3 eu já tentei ali ou não Já já Portanto aqui vamos tentar o 3 aqui E aqui o 7 e aqui o 6 Nope Ok então 7 e 6 Nice ok um 7 6 3 está bom agora sim I'm coming back Yeah Get back to Riki Não o Riki PT obviamente Mas o Riki E agora já mais não sei quantos inimigos ali aparentemente Shit Ok Tarzan Eles gritaram Tarzan Não percebi Não 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 morre Nice Próximo Exatamente Exatamente É isso que eu quero Vocês tipo mostrem Mostrem-se lentamente Que é frio vos matar a todos Só porque sim Só Não Não Anda Mostra-te cabrão Anda Vamos ver só o que acontece O que é que sai da minha arma Tiros 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 Ah não estava a esperar aposta Ok What Ok este jogo é mesmo estúpido As vezes Eu sei que é porque provavelmente é adquirido Já agora está começando a chover Aqui por acaso na vida real também está é verdade Mas vocês fizeram What Defeat Oh crap mais Não não é para subir isso Não 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 esconde 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 Ok Nice Ok agora tenho que me regenerar vivo Isso está muito mal Ok nice Já regenerei um bocadinho Mas tipo muito pouco Muito pouco Fuck Isto tira bué vida Estes gajos Como que vai Está alguém com uma shotgun aqui É uma impressão minha É que parece mesmo que alguém está aqui com uma shotgun Porque Eu acho que é este Não aquele é o meu shotgun O meu amigo não tem mais Porque é que ele não está a disparar Eu não estou Ah ele volta-me a disparar Aquilo é ele a disparar As vezes Devagarinho claro Mas dispara Devagarinho com quem diz Ah muito Ah não Está mesmo ali um gajo com shotgun Shit Morre Morre Exatamente What Morre man Morre Nice Ok dá-me a shotgun Jesus Eu adoro shotguns Yeah Coming from behind us Nem penses Nem penses O carago O carago anda cá Vamos ver Vamos ver o que se passa e o que se está a passar Temos que defender esta zona A brevemente Venham venham Nope Nope Oh man Shotgun é tão difícil Quantos tiros de shotgun é que tu consegues levar? O que é que tu consegues? 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 Oh Ok Eu também sou assim na vida real Eu também consigo aguentar milhões de tiros de shotgun na pizza Especialmente na pizza que é onde dói menos Mesmo na pizza Oh my god Jesus Ok isto frustrou um bocadinho Não é? Não é? Porque eu ultimamente tenho andado super frustrado Estes gores também levam tiros para o mundial Sabem que são gores Faz todo o sentido Todo o sentido no mundo Todo o sentido no mundo Todo o sentido no mundo É do género Ei Eu sou gordo tanto consigo Então quando eu pesava 120kg Podia levar com um missile no cu Que não me aleijava provavelmente Quer dizer Aleijava mas tipo Não me matava claramente Ah Agora vêm todos do mesmo lado Tá bom Tá bom O Simms Lugget Oh Oh Exatamente Tens toda a razão Tens toda a razão Fuuuck Não What the fuck é que vocês estão a fazer meu? Oh Oh Foda-se Epá E eu estava a carregar no... Ok Vamos fazer o seguinte Eu quando carrego no RB No LB Eu faço cover Carrego no LB Faço cover Porque é que eu estava a carregar no LB E o gajo em vez de fazer cover Estava a andar as piruetas Caveram no caralho Jesus Este jogo Este jogo inerro Eu estava a merder os lábios De frustração Já agora Portanto Ué Homem para de assaltar Ah Eu vou tipo Vou ter que assassinar este gás Ué Ué É Eu não sei que... Foda-se Este gás não para de dar assaltinhos meu Eu não percebo Oh Ok Agora já não dá assaltinhos quando eu quero Isto é mesmo ridículo Isto assim não funciona Vamos lá Vamos agora jogar pelo seguro Eu gostava de ter granadas Por acaso era divertido se tivéssemos granadas Mas não Não temos Eu posso mudar de arma Não Claramente não Ok Aproximem-se aqui de nós Só um bocadinho Só quero que se aproximem um bocadinho Olha aquele gás ali É que eu estou com uma shotgun Vamos ver é só mesmo por isso que quero que vocês se aproximem um bocadinho Venham cá Venham cá Por favor só Exatamente Tu pode ser... Morre Morre Isto é uma shotgun Isto é uma shotgun Não é suposto eu ter que fazer muita pontaria para matar alguém Isto assim não faz sentido Ok A shotgun neste jogo é uma merda Ok Ok Retirada Retirada Ok Quando estás a fazer reload não sabes saltar Ok Ok Puta que pariu este delay Ah Morram Claramente a shotgun neste jogo é uma merda Portanto Nope Não vou usar Ah Porque não é tipo É boa mata não minta os gás magrinhos Mas os gordos levam tipo 300 tiros para morrer e isso não é bom Calma Quem é que será que falta Vamos sacar a shotgun só mesmo porque eu quero dar-lhe mais uma oportunidade Porque tipo a shotgun acaba por ser das minhas armas favoritas Se não for saber a cena é essa Vamos ver quem é que está vivo Quem é que Quem é que Ah não Morre Morre Nice Ok Vamos trocar de shotgun Venham uns quantos gás mais E isso é mau mas ao mesmo tempo que faz bem de mal acho que eu Ei vocês Matem o meu amigo Matem o meu amigo A mim A mim não O meu amigo Ok Tu lhe bate os tios Se eu morrer outra vez eu vou passar Parem de me dar tiros pelas Pau O que é que aquilo foi um headshot? Olha para aquilo, o que é um headshot? Como é que é possível? Como é que é possível? Também, também, também temos essa... não é? Mas a sério, isto está a me levar muito. Ok, ok shotgun, por favor, não dispares quando eu carrego em ti. Tipo, se não, se disparasses quando eu carrego no botão para disparar, seria tipo... O que nós queremos é que isto... Não dispares... Ah, este jogo é tão frustrante às vezes. Ok, isto só há gordos e ele se calhar não devia estar de shotgun, provavelmente. Já, já é isso, matem o meu amigo, o meu amigo não pode morrer. Foda-se, eu meto a cabeça de fora, eu levo tipo 300 tiros logo. Auto-aim, assim no mal. Assim no mal. Ok, vamos, vamos, assim para aqui. E agora vamos matá-los assim. Não, não é o sofá, não é o sofá, podia ser os... Oh fuck, está ali outro gajo. Ok, morre, morre, por favor. Exatamente, exatamente. Porquê é que com aquele gajo foi headshot e com o outro que eu estou a tentar matar não é? Jesus, esta parte foi frustrante. Eu acho que estamos claros. Estava perto. Boa trabalho. Não, cara. Nós apenas nos matá-los. Quem está procurando por nós? Oh fuck, ninguém nunca se procura por você nesta cidade. Eu não sei, cara. Parece que o jogo se muda. Havia sido uma fraternidade. Havia um cão. Mesmo entre os triados rivales. Agora nós nos matá-los em casas. Mesmo em casas em casas. E por quê? Caramba. Vamos sair daqui. Vamos lá. Mais policiais. Cuidado, cuidado! Cidado! Cuidado! Tão um bocado frustrado ainda. Mas... Ok, vamos conduzir? Sou eu que conduzi só. É lá, esta é a rei. Estou desesperada aí. Olha para a câmera. Até mudou. Estão começando a fazer isso Não faz mal. O meu trabalho aqui é mesmo escapar da polícia. Eu prefiro quando sou eu no lugar do passageiro a disparar contra a polícia ou contra os meus inimigos, mas... Não faz mal. Eu sinto é que estou... Uou! Uou! Morremos. Ok, então aparentemente tenho que evitar coisas na estrada que não conseguia ver, sempre que sou estrago... Oh, me... Ah, não, estou a brincar. Quer dizer, eu sou estrago. Se estou a brincar, o estrabismo não faz-me que não consiga ver tão bem. Se calhar faz, eu não sei. Se calhar vocês conseguem ver muito melhor do que eu as coisas. Daí muitas vezes no Minecraft eu não conseguia ver ítems que estavam a procurar e vocês conseguiam. Mas eu devido que seja disso. Acho que é mesmo para eu ser um altário, caralho. E eu sei o que é também. Ah, 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 outra vez! E onde é que eu não vi isso, mano? Mission failed, you died. E eu não sei, eles estão a disparar contra o meu carro e fazem-nos explodir? Ou eu não estou a perceber bem o que é que se passa nos problemas. Ok, ainda bem que eles... Uau! Eu ia dizer, ainda bem que eles até se estavam a desviar de mim. Mas claramente é que ele não se quis desviar de mim. Infelizmente! Jesus, este jogo está-me a frustrar imenso. Mas... Oh meu... Oh my... Oh, vamos morrer! Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer! Vamos dar tiros. Vamos poder... Ah, depois... E a restaura... São os tiros. São os tiros. São os tiros. Claramente temos aqui rápido. Temos aqui rápido. Eu espero que esta seja a missão mais difícil. Aliás, era fixe se esta fosse a última missão do jogo. Porque assim justificava o facto de que ela está a ser mesmo muito tramada para mim. E eu estar, tipo, a ter muitas dificuldades. Não é? Já ter morrido umas quantas vezes e falhado, não é? Tipo, às vezes não morro. Por acaso, não. Eu acho que... Foda! Oh my God! Não, não me deem mentiros. Parem, 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 parem. Eu tenho que ir rápido. Eu não me posso espetar. Eu não devia ir encontrar a mão. Mas se calhar é isso que eles esperam. Se calhar eles querem que eu vá por esta rua para me dispararem mais rapidamente, não? Portanto, ir encontrar a mão até é bom. Se calhar. Eu não faço a mínima. Eu sei que há bocadinho... Há bocadinho. Há bocadinho. Pode ser. Se bem que eu acho que eu não ia dizer há bocadinho. Mas ia dizer algo parecido. Portanto, lá. Whatever. Ok. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui. Gente, ok. Ali há claramente polícia. Eu tenho que virar para o sítio onde não há polícias. Tenho que estar atento ao radar, acho que. Não é? Mais estranho. Há um jogo em que é preciso estar atento ao radar. Como é possível? Ok. Tu, tu fixe, tu fixe. Nice. Ah, conseguimos escapar. Fiz. Ok. Fantástico. Que bom? Nice. Yeah, we think we're clearly. Nice. Ah. Aqui. 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 Sorry, man. Talk, talk, talk. To talk, you hear. Cops might be watching the place. Hey Ricky. Keep it tight. There aren't that many decent guys left in this game. Eu claramente não sou um deles, trabalho para a polícia mas pronto, também não faz mal, ninguém precisa de saber. Posso ficar com este carro, Ricky? Obrigadão! Por acaso o Ricky é um gajo porreiro, tenho que admitir, não o Ricky Pt, se é um otário caraco, mas é fixe. Vamos, vamos comprar aqui umas coisas, upgradear aqui umas coisas, eu acho que tenho uns quantos pontos? Não, não tenho, afinal só tenho um. Deixa-me ver o que é que eu andei, ah, ah, aqui eu já acabei, portanto vai ser aqui os de cima. Strike damage bonus, extra damage for all strike, ah, não, é porque eu não fiz isso logo no início, é fixe? Ah, porque eu na altura estava lá porrada nos ataques e então quis foi resistance, exato. Melee training, epá, eu, hum, já acabei o double jump kick? Ai não, não acabei eu já, eu já faço isto, follow from the regular jump kick, peraí, existe um jump kick? Ah, existe, existe, que é aquilo que eu estou sempre a fazer, exato. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos devolver a estátua talvez, ou não? Ah, eu sinto mesmo que não devíamos fazê-lo, quer dizer, que não devíamos. Go to bad, já, então vamos devolver a estátua primeiro. Ok, eu estou mesmo muito, muitos quilómetros de distância, ok, é 1, mas pronto. Deixa eu ver se eu tenho aqui um taxi, não, aquilo é, hum, hum, eu precisava de um taxi, vamos ver se encontra um taxi, porque estamos bastante longe lá da, da zona onde podemos devolver a estátua, mas é pá, eu quero mesmo aprender outros ataques, se bem que tipo, eu sinto cada vez mais, hum, andar à porrada já não é o que nós fazemos mais no jogo, mas sim dar tiros e acaba por ser a parte mais difícil, porque o andar à porrada agora até me sabe bastante bem, mesmo com os movimentos que eu já sei, não é? e é preciso fazer novos counters e não sei o que mais, se bem que eu duvido, porque eu acho que já estamos bastante, não é? Tipo, dentro do jogo para eles estarem a apresentar-nos novos, novos inimigos, não é? Mas, pfff, whatever, ok? Há sempre aqueles bosses que são sempre um pouco mais complicados de disputar e tal, mas nada especial. Bem, agradecia imenso, malta, se vocês quiserem, obviamente, que me dissessem em que parte do jogo é que eu vou mais ou menos, é assim, eu sei que podia tipo, ir ver na net, e se calhar é o que eu vou fazer, mas eu curto o é, tipo, de uma vez já, acho que é a segunda vez que eu faço isto já neste Let's Play, que vos pergunto em que parte é que do jogo é que estou, porque assim, se vocês souberem, se para caso vocês já jogaram o jogo, já viram o Let's Play, sabem onde é que eu estou, e por alguma razão estou a ver isto também, que não fazia muito sentido, mas ei, mas isto me fiz, portanto, eu não sei o que é que fiz, não sei o que é que eu fiz de especial, não é? Quando bati contra aquela mota, mas aparentemente aquela pessoa mereceu, porque eu não perdi ponto. Mas como eu estava a dizer, se vocês quiserem me dizer, às vezes, nos vídeos, em que parte do jogo é que eu estou, eu agradeceria imenso, porque eu estou mesmo, bué, confuso no que toca, se já estou quase no fim, se ainda estou, se ainda nem a meio estou, o meu medo é esse, é eu ainda não estar a meio. Mas eu sinto que já vou a meio, sinto que já tenho coisas, tipo, não é, tipo, apartamentos móveis, não sei o que. Tal como todas as outras. Não estou indo para os Estados Unidos. Não, não funcionou a primeira vez, porquê? O passado vai com você, onde quer que você vá. Então, você confronta o passado, em vez de correr daquilo. Verdade. Eu me pergunto, é o passado algo que podemos derrotar? Ou é algo que simplesmente chegamos a termos com? Boa questão. Mas eu agora, levanto-te a outra questão. Peido? Ok, Double Jump Kick, vamos aprender isto. Double Jump Kick, eu adoro fazer isto. Ok. Sprint. Uau, adoro. Oh meu Deus, adoro. Double Jump Kick, ok, isto é muito fixe, man. Oh meu Deus, adoro. Tchau. Agora tu podes morrer assim com um Roundhouse Kick, acho eu que é assim que se chama. Vamos tentar não ser atingidos por nenhum destes gajos. Exatamente, exat... Oh, fuck. Nice, ok, estamos a safar-nos bem. Estes gajos são um bocadinho fraquitos, tenho que admitir. Nice, ok, conseguimos não levar a porrada. E aqueles dois estão ali a andar a porrada bem fixe, é? Eu por acaso gosto do sistema de luta neste jogo, sabe-me mesmo muito bem. E eu sei que já disse isto no primeiro episódio desta série, mas... Ok. Vamos então fazer a próxima missão que eu penso... Ah não, acho que temos que ir para a cama, não é? Nenhuma coisa a ver? I'll go to bed. Ah crap, 1500 metros, ora bem. Taxi, 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 taxi. Taxi, taxi, taxi... Hire taxi. Sim. Ah, quero ir para a cama sim senhor. Ah, aqui. Parking lot. What? Não. Select destination parking lot. What? Por que eu queria ir para aqui para o parking lot? Ah, porque é aqui a minha casa, não é? E aí, à beira deste parking lot. Ok, vamos lá então. Chegamos! Ha, casa doce casa. E com casa doce casa eu quero dizer... Lar doce lar, eu sei, enganei. Mas não faz mal, vocês me perdoam. Ok, onde é que é suposto eu entrar? Isto são lojas, certo? Acho que é aqui nesta... Ya, ya, acho que é assim. Isto parece um hotel. E parece que vivo num hotel. Não propriamente num... Ya, isto parece mesmo um hotel. Isto é mesmo um apartamento todo dos shows. E eu gosto da maneira como ele entra em casa. Tudo mesmo à bruta. Mesmo papo. Honey, I'm home. Só que não está aqui ninguém. Vivo sozinho. Mas tenho uma cama todo estes PTO. E um portátil. Eu pensava que era uma televisão neste sofá, mas seria estúpido. Mas tenho um portátil também. Nice. Eu para acaso tenho aqui um apartamento mesmo fixe. Eu não me importava nada, como também já disse acho eu. De viver num apartamento destes. Quando... Quando... For mais adulto. Porque eu já sou adulto, não é? Mas mais. Quando saí de casa dos meus pais e tal. Quando fizer alguma coisa da vida. Era mesmo fixe. Ok. Ok. Aparentemente... Oh. Ready to step up the game. Got a celebrity gig for you. Meet me at Sony O's. Ok. Vamos lá então. Já agora eu não preciso fazer as missões azuis para desbloquear verdes. Por acaso é porreiro. Important visitor. Hmm. Celebridade. Celebridade. Ok. Vamos ver então de que é que se trata isso. E oh crap fui um bocadinho clumsy ali. Parti um bocado no vidro. Desculpa que foi um acidente amigo. Oh está aqui um taxi. Nice. Vamos. Vamos começar a usar mais vezes os taxis. Sempre que eu vir um taxi vou tentar usá-lo. Porque a verdade é que dá muito jeito mesmo. Porque tipo... Não é? Gasta-se dinheiro. Mas a verdade é que eu não ando a gastar dinheiro em nada. Não é? Até agora ainda não gastei dinheiro em carros. Que deve ser das coisas mais valiosas. E eu não ando a gastar dinheiro em nada. Portanto mais vale tipo... Ir de taxi. Gastar dinheiro em taxis. É bom ver-te. Vamos lá. Você é seguro que não queres ficar um pouco antes de começar? Não é nenhum problema. Não é nenhum problema em nada. Eu só tenho que ir ao seu hotel no caminho para o estúdio. Não, cara. Eu estou bem. Nós podemos fazer uma fotografia ou algo assim. Eu tenho certeza que seria divertido e tudo. Mas isso não é por isso que eu estou aqui, cara. Você não sabe o que você está perdendo. Esse bebê vai te machucar de forma que a sua esposa nunca poderia. Sonny. Esse é Wei. Wei? O famoso Sonny Wo. É eu. Infamous e notorioso. Ficou feliz que você pudesse vir aqui. Rikki me disse tudo sobre você. Esse é Cain. Ele está produzindo o próximo vídeo de Vivian Luz. Isso vai ser bom, mano. Wei é o verdadeiro negócio. Um bonafide tribo-triba da rua. Cleavers, armas, castrações, o que você quiser. Hum, nada. Por que você não pegar o King fora da cidade e mostrar-lo? Sim, qualquer momento. É como um grande playground, cara. Nada está sem os limites. Você quer pegar alguns gatos? Ficou feio? Ficou. E com o peso, ninguém vai te preocupar. Ninguém se machucar com o Sonny. Sim, eu quero dizer. Na verdade, isso parece bem. Se você não quiser me mostrar. Sim, claro. Eu gostaria que eu pudesse ir com vocês, jogadores. Mas o negócio é chamado. Ok, legal, cara. Foi muito bom te conhecer, Sonny. Vamos fazer isso. Rikki, escute isso. Eu estava pensando. Precisamos dar-lhe um filme de algum tipo. Eu não sei que rapaziada que eles vão falar. Mas, aparentemente, aquele gajo é o manager. É a sua cidade, cara. E aí? É a minha cidade, meu. Ok, se calhar era melhor eu parar de fazer este sotaque. Sou aí que nem é bem um sotaque, mas não tem um maneiro de falar. Só esta uma vez. E esse cara é um pedaço de trabalho. É um f****** clima, você me perguntou? Ah! Estou feliz que você disse o primeiro. Todo mundo faz um bom negócio. Faz todo mundo muito dinheiro. Mas, quanto a sua personalidade vai... Ah? Bom saber que estamos na mesma pedaça. O fato é que eu tenho outros negócios para discutir. O Snap! Estamos a falar de drogas? Sim, eu sou um anfibio. Eu sou um anfibio. Eu sou um anfibio. Eu sou um anfibio. Bem, então. Acho que isto vai ser como um dos meus amigos da escola. Onde você me mostrar por perto da cidade e tentar descobrir se eu sou um bom fit. Portanto, eu não me subi metade das coisas porque estou concentrado a tentar guiar mesmo perfeitamente. Não sei se já repararam, mas estou a guiar mesmo muito bem. E cut-se. Ok, vamos parar. Eu vou tentar parar de fazer isto. Ok. F***-se. Está difícil. É complicado. Não é como se explicar. Gostaríamos a sala de caráocas VIP? É como esta. Ele faz as duas. É como esta. É para... Espera aí, como é que se diz? Karaoque? Caráoque, certo? Pode ser? Eu e eu disse karaoke, mas não este. Eu estou aqui para o sabor local. Mas não isso você não é local. E eu vou encontrar o tipo de artistas. Não sei se vamos encontrar no tipo de artistas. Ah, a minha estátua! O que é o seu nome? Katushka! Sou um homem, mas eu vi você olhando ao meu amigo e eu pensei que você achou que ele é um famoso celebridade americana. E eu só queria me perguntar se você é o que você quer manter em um segredo. Oh, como posso dizer não? Se você não está fazendo nada, talvez eu possa te comprar um silêncio com um bebê. Quer nos juntar? Isso é muito bom de você. Você é de Russia. Você é de isso? Eu vou te chamar. Oh, você! Essa música fazia muito mais sentido. Só que não tenho tanto. Mas eu tirei a música por causa do copyright, ok? E falar em copyright não tem nada a ver. Mas são 22 minutos, portanto eu vou parar de gravar o vídeo. Não se esqueçam de deixar o comentário, like e subscribe. E vejo-vos no próximo vídeo de Sleeping Dogs. Já agora, só para saberem. Se bem que vai haver outros, não interessa. Tchau!